É maravilhoso, 10 mil pessoas, o público a apoiar, foi fantástico, foi fantástico, uma prova linda. Argentina, Rosário, vamos Lisboa! Não sabem o que perderam, isto é fantástico, é louco, mas é fantástico. É duro, mas fecha, em boa companhia, faço sempre. Sabe muito bem este uso de um quilómetro, para abrir a passada e para descansar um bocadinho. Nunca corri 5 quilómetros na minha vida, agora corri 10, 7 e meio, raspeando. Os meus primeiros 10 mil metros, a minha primeira ação silvestre e consigo correr abaixo de uma hora fantástica. Pá, foi um dia histórico para mim, de superação. Foi bom, foi ótimo. E a minha mulher, pronto, estava aqui à espera dela, que também concluiu a sua primeira ação silvestre. Porque isto pega-se. Bem, é lindo, é um mar de gente, é sério, é mesmo emocionante, foi brutal. Aponte-os com a cerveza, boa! A cada quilómetro, há algo que puxa por nós, é muito giro, venham. Final do ano, acabaram em grande.